Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o assunto do vídeo de hoje, o VAR na Premier League Eu nesta temporada tenho criticado um pouco o uso do VAR na Premier League Já falei algumas vezes aqui, embora não tenha feito nenhum vídeo específico para isso, acho que já toquei nesse ponto em algum vídeo aqui no canal Critiquei muito já alguma coisa no Instagram e no meu Twitter E acho que de fato o VAR na Premier League, ele merece algumas críticas O VAR na Premier League, ele é tido como o case máximo de sucesso E acho que ele está bem longe disso Tem alguns pontos em que o VAR na Premier League, especialmente na Premier League, ele funciona muito bem Mas em outros o VAR está muito mal e merece críticas E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque nesta quinta-feira foi realizada uma reunião entre os clubes da Premier League, os 20 clubes E a comissão nacional de árbitros deles lá, que é comandada pelo Mike Riley Então foi feita essa reunião, porque estava tendo muita complicação, muita reclamação e tudo mais E aí essa reunião foi feita hoje Saldo da reunião, neste primeiro momento não muda basicamente nada Vai ter ali um ajuste na hora de se comunicar com o público Então quando a Premier League coloca lá Checking penalty Lá vão, agora vão dizer Checking penalty By hand Por causa de uma mão Ou por causa de um contato embaixo Eles vão explicar melhor o que que eles estão vendo Mas basicamente essa é a grande mudança E a Premier League diz lá no fim do comunicado Que o VAR não vai ter mudança nenhuma Porque eles estão satisfeitos E o VAR, segundo eles, até aqui tem 91% de acerto no campeonato Decorrido aí quase 25% do campeonato inglês Quer dizer, quase 30% do campeonato inglês Enfim O ponto aqui que eu queria falar é o seguinte A Premier League se reuniu para analisar o VAR E vai continuar permitindo que o árbitro do campo marque as faltas E o árbitro do VAR marque os pênaltis Porque é assim que funciona na Inglaterra Na Inglaterra hoje o árbitro não vai ao monitor olhar os lances que o VAR recomenda Isso não acontece O protocolo da FIFA manda que nos lances considerados interpretativos O árbitro de campo vá ao monitor Para ele, o árbitro de campo, dá a palavra final Na Premier League não acontece assim Em todas essas rodadas, em 12 rodadas Nunca houve uma ida do árbitro ao monitor O monitor está lá, na beira do campo Mas nunca houve a ida do árbitro ao monitor E aí nós temos várias situações que Ou se permite passar um pênalti Um pênalti não dado Por exemplo, você tem um pênalti claro em cima do David Silva Que não foi marcado nada num jogo do Manchester City Ou então você tem casos bizarros Como no jogo do Arsenal contra o Crystal Palace Que o VAR, ele dá um pênalti pro Crystal Palace Quando o árbitro do campo entendeu que foi simulação E o VAR chega e fala Você está errado, isso é pênalti E o VAR tirou um gol do Arsenal Por uma suposta falta de um atacante do Arsenal dentro da área E depois do que seria essa falta A bola foi pra trás E aí acho que o Sócrates fez o gol do Arsenal E o VAR, o árbitro deu o gol no campo E o VAR mandou anular o gol Sem que o árbitro fosse o monitor Eu queria que vocês vissem a importância disso Porque hoje o que está acontecendo? Quem marca as faltas A um passo da linha, quem marca a falta é o árbitro Se for pra dentro da área Ou seja, se for pênalti Ou se for num lance de falta que gere um gol Não é o árbitro de campo que marca Quem marca é o VAR É a decisão do VAR que conta É a interpretação do VAR que conta Isso, na minha visão, é uma aberração Isso é algo gravíssimo Porque você tem o mesmo jogo apitado por duas pessoas diferentes O árbitro, nesse Crystal Palace e Arsenal Ele olhou o Zaha Entendeu que o Zaha fez uma simulação Deu o cartão amarelo pro Zaha E aí o VAR parou o lance Parou o jogo, não deixou o jogo reiniciar E avisou pro árbitro Você está errado Você deveria ter dado o pênalti Pode dar o pênalti Sem que o árbitro de campo fosse o monitor Isso, pra mim, é uma aberração E a Premier League, conscientemente, quer continuar com essa aberração Eu não consigo ver nada bom Eu não consigo ver uma situação que valide Você ter o mesmo jogo apitado por duas pessoas diferentes Você ter o mesmo jogo A falta apitado por um E o pênalti apitado por outro Cara, a Premier League está agindo de forma soberba Está agindo de forma intransigente Com a ida do árbitro ao monitor E, logicamente, eu não quero pegar como referência o Brasil, tá? Porque o VAR no Brasil e na América do Sul Ainda precisa melhorar demais Então, você vai falar assim Ah, você está falando isso? Eu prefiro o Premier League do que o inglês Aqui não é preferir Eu prefiro a Premier League do que o do Brasil Aqui não é preferir Aqui não é preferir Aqui é você buscar o certo Aqui é buscar o que manda o protocolo O protocolo da FIFA que instituiu o VAR Reza que o árbitro vá ao monitor ver nesses casos Para mudar a simulação do Crystal Palace Para pênalti para o Crystal Palace A FIFA manda que o árbitro vá ao monitor Para anular o gol do Arsenal Porque na sequência da jogada Ou anteriormente na jogada houve uma falta A FIFA até permite que isso seja feito Mas desde que o árbitro vá ao monitor E a Premier League de forma soberba Continua hoje, se reuniu Dizendo que os árbitros vão continuar Sem ir ao monitor E como eu disse Eu não quero que a Premier League se baseie No que faz no Brasil não Perdão Porque no Brasil está ruim O VAR no Brasil precisa melhorar muito Concordo com isso Mas a Premier League poderia olhar O que faz a Liga dos Campeões Que tem clubes ingleses A Liga dos Campeões O árbitro vai lá no monitor Rapidamente olha Não demora muito Ágil E o jogo segue E o jogo não é apitado Por duas pessoas diferentes Então para mim está muito claro Que a Premier League Está agindo de forma soberba E continua rasgando o protocolo E continua permitindo uma aberração Que é o mesmo jogo Se é apitado por duas pessoas diferentes Antes de fechar Duas observações Primeiro É possível sim Que o VAR mande dar um pênalti Mas isso só é permitido Quando é uma coisa muito escandalosa Quando é uma coisa gravíssima Do tipo O cara tira com a mão E aí o árbitro não viu O árbitro não precisa ir no monitor O cara pode dizer Ó O cara tirou com a mão Pode dar o pênalti Isso é previsto em regra Ou quando é um Um carrinho Absurdo Um carrinho Gravíssimo O cara pode dizer Ó Força Ok Não nos casos Que a Premier League Está fazendo A Premier League Faz qualquer coisa Porque ela não quer Que o árbitro vá ao monitor Por causa do lema Que eu acho um lema Que joga muito mais contra Do que a favor Que é Mínima interferência Máximo benefício Do jeito que a Premier League Faz Não é mínima interferência Não é máximo benefício Quer dizer Mínima interferência Talvez até seja Mas não é máximo benefício Porque você Ou está deixando passar Muitos lances Que o VAR deveria agir Seja de expulsão Ou seja de pênalti Ou está passando Ou está permitindo Que duas pessoas Diferentes Apitem o jogo O árbitro de campo Apita faltas E o árbitro de VAR O árbitro de vídeo Apita pênalti Eu não vejo coisa boa nisso Eu acho isso muito ruim Isso vale também Por exemplo A expulsão O árbitro pode O VAR pode mandar expulsar Sendo o que? O critério de falta O critério de 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 contato De choque É o do árbitro de campo Mas se o VAR entender Que pode expulsar Ele é para mandar expulsar Sem o árbitro E o monitor Não acho isso bom Acho isso péssimo A Premier League Está muito mal nessa E aí como de costume A Premier League Não sou intransigente Não sou intransigente Com a Premier League Eu não acho que a Premier League Tem que ser só elogiada Quando ela vai mal Tem que ser criticada Aliás Eu acho que todo mundo Merece ser elogiado E criticado Conforme a situação Quero te ouvir O que você acha Vem aqui embaixo Deixa nos comentários Gostou do vídeo Deixa o like Aqui embaixo Se você se inscreve no canal No botão vermelho Escrito inscreva-se Passamos de 185 mil Pessoas inscritas Aqui em cima Você ativa o sininho Das notificações Para ser avisado De outros vídeos E vou deixar duas opções De vídeo na tela Assiste mais um Toda vez que você vê Dois vídeos seguidos Se ajuda o canal Do VSR a crescer Muito obrigado Valeu Tchau Tchau